Uma dica para uma alimentação saudável, que mantenha e também que a gente recupere, ou então manter a saúde por um longo tempo, é aproveitar o máximo aquilo que a natureza e os alimentos nos trazem, que é a presença de probióticos e prebióticos nos alimentos, a presença de fibra, a presença de compostos antioxidantes, como os flavonoides em frutas e verduras, como o ômega 3 nos peixes. Então aproveitar ao máximo a ação funcional que os alimentos têm, que tem sido tão discutida e muitas vezes pouco divulgada ou pouco incluída nos nossos hábitos alimentares.